Lá vamos à Disney! O que é que vocês querem ver na Disney? Eu quero ver na Aurora! Tu vais almoçar com quem, filho, na Disney? O Hulk! O Hulk a brincar? Mostra lá as vossas malinhas! Uau! Uau, Capitão América! E a Cinderella! Capitão América! Então, bora lá! Música O hotel é este, filho? Faísca! Talvez você vai perguntar para o restaurante Olha ali! Faísca! É o hotel de Faísca! Faísca! Uau! Uau! Mais cinco! Uau! Vai lá, Santi! Mais cinco! Um abraço a pateta! Empurra! Força! Empurra! Força! 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 Tens que parar através do cartão Quando tiver verde é que empurras! Empurra agora! Força! Meta aqui na porta o cartão! Aqui! Aqui! Calma, filho! Estás muito nervosa! Oh, meu Deus! Uau! 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 Essa vai ser a minha cama nervosa! Tricola é minha! Essa é a minha! Essa é a minha! Essa é a minha e a tua? É a minha cama! Deixa eu ver quem está aqui a fazer ola nesta parede! Quem está a fazer ola naquela parede? É o irmão do Faísca! É o amigo! O melhor amigo do Faísca! É esse aqui! Quando этих nós vamos! Te mal! Tocico нагiba! Aqui! Pois é muç�! Marc! nutricionados! Matem! Se inscreva no canal. 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 Temos aqui alguém super empolgado. O espetáculo das luzes no Castelo das Princesas só começa às 11 da noite. E por isso nós só adormecemos eram cerca de uma da manhã. Porque temos de ver o espetáculo, depois ir até ao autocarro, ao shuttle, depois vir para o hotel e ainda se andam um bocadinho. Estes meninos ontem andaram sempre a pé. E às vezes a mãe de colinho, não é? De autocarro, de colinho. Mas hoje já estão com muita energia. Eu ia dizer, nós somos os últimos a sair do hotel, de certeza. Acordámos às 9h30. Às 10h30 estamos a sair do quarto. Uma hora para despachar esta gente toda. E vamos por aí? E agora estamos a ir tomar o pequeno almoço, portanto só vamos chegar ao parque lá para as 11h30. Tranquilo! E estás choveres? Estás de tempo terrível! Pequeno almoço. Faz aqui as panquequinhas do Mickey. A cara dela! A Ariel está muito entusiasmada porque hoje vamos... Fala! Jantar com as princesas! As princesas não têm de ir para jantar! Não! A Ariel está! A Ariel está! O pai disse não tem! Mas foi só o super-herói! Pai, o sacerdote está a dizer que a princesa não tem a ter o super-herói! Tem, tem! Oh meu Deus! Eu encontrei uma princesa de verdade! Ela é a honora! Não há luvas mais pequenas? Não. Gostas de ter luvas ou não queres usar elas? Ai, que pirzinha! Olha! Uhul! 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 Filha! Esse vestido é para ir jantar com quem? Uma princesa! Que as princesas? Eu vou dizer à Aurora que eu comprei uma loja! A sério? Tu é que és uma princesa a sério? Mas já vai! Oh meu Deus! Ela está a realizar o sonho dela! Na Disney vestida da Aurora! Não é, meu amor? Ela foi em viagem toda a dizer que queria vestida da Aurora! Uhul! E a vergonha! Ano? A vergonha! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vamos à branca de neve! É o meu bebêzinho! Temos ali uma aurora Olha! Senti, queres tentar tirar a espada? Acho que o pai tira a espada, bora! Pirozinha! Pirozinha! Vai lá perto! Vai lá perto! Vai lá perto! São muito gozos! Agora já chega! Estas batidinhas são para nós! Vamos! Tchau! 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 Sentem com dúte! Sorri! Vais de cima, Daniel! Ela não estava a olhar Vamos ao jantar Com as princesas A Ariel está muito entusiasmada E é aqui A Ariel está muito entusiasmada Uau! O sapato da Cinderela! Pirata! Mostra-me a tua espada! Vem lá a espada! Bom dia! Chegámos ao parque Disney Studios! E vou-lhes dizer o que é que nós vimos já, já, já! Sandy, olha cá! Diz aqui quem é que nós acabámos de ver! Não ouvi, não ouvi! Um país! Não ouvi, não ouvi! Um país! Ah, bom! Temos aqui uma princesa! Cansadinha! Muito cansadinha! E estamos na fila para ver o musical da Frozen! Estas filas demoram uma hora e vinte! O musical da Frozen está aqui há pouco tempo! Não sei se é temporário ou se é prestevo permanente! Ah! Ah! Temos uma vez para casa! Pronto! Demora uma hora e meia esta fila da Frozen! Mas estamos aqui pela nossa princesa! E ela adora musicais! Aliás, os dois adoram espetáculos! É a parte favorita dos parques! I think that's true! Your people will beat you and curse you and cheat you! But don't rise and shine! Ana! E aí? Eu também estou felizes! Então vamos! Você está pronto! Você pode estar a menos 3 min! Eu me lembre, Nós estamos aqui na montagem da Nord! Seria dommagem Que lindo Júria essa É me, é Ana Elsa É estranho Júria que Eu estou aqui Aplausa Irmãos Aplausos 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 Ao invés Ouvrage Aplausos Vamos Vêire Aplausos Aplausos O que é isso? Eu vou te levar, eu irai, eu irai Quando eu não me fico, me voilei Eu irai, eu irai, eu irai Eu vou te levar É super forte. Tô com a mão! Tô com a mão! Tô com a mão! Meu amor! Eu te amo! Tchau! 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 Ariel, o que estás a fazer? Mostra a mãe! Eu vou dar a minha mãe! Estás a fazer o quê, filha? E agora quem é que vamos conhecer, Santi? Quem é que vamos conhecer? O Sequerra Zé. Não, estamos na fila para ir conhecer quem? O Vazwajja. Eu não vejo nada? O Vazwajja. Ok, onde é que ele está? Está aonde? Está ali. Eu estou na fila. Mãe, ainda está por fazer uma coita. O Vazwajja. Esta é a nossa realidade, meu, olha para o meu. Último dia na Disney. Vamos aproveitar no parque até por volta das 3 da tarde. Eles querem muito repetir o Peter Pan. Adorar o Peter Pan e a Terra do Nunca. Então, vamos agora para a fila. Vai, gente! Pode pegar o Peter Pan... Vai, gente! Vai, gente! Veja! Fui, cara! Fui, cara! O que é isso? O que é isso? Que engraçado! Pateta! Está a fazer o nosso hotel! É o pateta do nosso hotel! Gente! Quem gosta muito de crepe? Ninguém olha! Gente! Quem gosta muito de crepe? Que guloso! Depois temos aqui alguém que não sabe o que é bom! Está a comer bolacha! E hoje tem sardas! Uau! Que sardas lindas! Da aurora! Vamos andar numa nave! Estou lindas! Estou lindas! Estou lindas! Ariel e a mãe! Vamos subir! Um dos ariel por cima! Estou lindas! Por cima! Uma coisa muito estúpida desta parte da maquilhagem é que as mães não podem estar ao lado dos filhos! têm que estar fora da parte em que eles estão a maquilhar. Achas-te super errados. A mamãe não pode estar ao pé das crianças com 3 e 4 anos enquanto eles estão a ser maquilhados. Querem dizer-me alguma coisa, não entendo. Oh, meu Deus, que princesa mais linda. Roda, roda, roda. Uau, que gira. O grande rei, ninguém me vencerá. A chuva que eu vou ter vais ver, vai ser de arrasar. E todo mundo vai tremer, quando me ouve rosnar. Agora vamos andar no carrossel gigante. Já fizemos tudo. Não, filho, não saiu nada da tua carinha. Quando eu for um grande rei, ninguém me vencerá. E a chuva, onde está? A chuva que eu vou ter vais ver, será de arrasar. E todo mundo vai tremer, quando me ouvir. Não. E chega ao fim, a nossa viagem à Disney. Estamos exaustos. Não, acho que é. Não. O pai está tudo partido. Estou desidentificado. Tudo nos dias desse aeroporto. É a dizer, acabamos de tripas, não é? E assim, tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto